Namastê! Bem-vindos a uma aulinha de Yoga para iniciantes. Colocas as tuas mãos em cima dos teus joelhos. Em Yana Mudra, unes o pulgar com o indicador. E vais-te concentrar na tua respiração. Quando inspiras, a barriga expande-te. Quando expiras, ela contrai. Isso. Concentra-te no ar que entra. E no ar que sai. Traz à tua mente a intenção desta prática. Vais olhar para o teu lado esquerdo, lado direito, bem devagar. Isso. Para para cima e para baixo. Inspiras, expiras. Inspira, olhas para cima. Expira, olhas para baixo. Isso. Vamos fazer círculos. Para o lado esquerdo. Inspira, olhas para cima. Expira, para baixo. Suavemente. E vamos para o outro lado. E paramos no centro. Vamos levar os ombros para trás. Inspira, expira. Traz os ombros para a frente. Isso. Inspira e leva os braços lá de cima. Estica tudo. Puxas o teu cotovelo direito lá para trás. Com a tua mão esquerda. E vamos trocar. Solta. Traz à tua frente. O teu braço direito em frente ao teu peito. E troca. Vamos passar para a posição dos quatro apoios. Mantens os teus... Os dedos grandes dos pés unidos. Afastas os teus joelhos. A testa. Assinta no chão. Balança na postura da criança. Relaxa. Sobe o teu braço direito. E passa por baixo do teu peito. Respira. Vamos trocar. Sobe o teu braço esquerdo. E passa por baixo do teu peito. Olhe por baixo do teu braço direito. Sente o alongamento. Ok. Vamos agora para a postura dos quatro apoios. Cuidado com o alinhamento. Os joelhos alinhados com a tua anca. E os teus pulsos com o teu ombro. E vamos lá. Inspira. Inspira. Olha lá para cima. Expira. Leve o umbigo lá para trás. Inspira. Expira. Coloca a ponta dos dedos dos teus pés no chão. Inspira. Olha lá para cima. E ao expirar. Vais levantar os teus joelhos do chão. E estica as pernas. Expira. Joelha ao chão. Inspira. Expira. Estica tudo. Joelha ao chão. Inspira. E expira. Vamos tentar levar os calcanhares ao tapete. Afundar o calcanhar no tapete. Se não conseguires, faz uma perna de cada vez. Dobrando o joelho da perna contrária. Respira. Solta os músculos do teu pescoço. Vamos passar para a postura dos quatro apoios. Expira. Desce. Chaturanga. Inspira. Olha lá para cima. Faça a parada à muca. Postura do cachorro. Respira. Respira novamente. Pranchas. Chaturanga. Inspira. Vamos torcer. Olhas para o lado direito. Para o lado esquerdo. E novamente à da muca. Vais subir a tua perna direita. E trazê-la em frente ao tapete. Guerreiro 1. Inspira e leva os braços lá acima. Lembra-te de foco na tua respiração. Traz as mãos ao chão. Pousa o teu braço esquerdo e sobe o braço direito. Abre o teu peito. Mantém a tua perna esquerda esticada. Respira. 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 Traz o braço direito ao chão. Inspira. Sobe novamente. Os braços. E traz a perna à frente. Por cá, taça na pressura da cadeira. Cuidado com o alinhamento do teu joelho. Não pode passar a ponta dos pés. Sobes a tua perna esquerda. Colocas em cima do teu joelho. Respira. Equilíbrio. Foco e força. Fixa o teu olhar num ponto. As mãos em Prona Mudra enfrentam o teu coração. E respira. E vamos posar a perna no chão. Abaixa o tronco. Segura os teus cotovelos. Sente o alongamento na parte de trás das pernas. E passamos novamente para a prancha Chaturanga. E sobe. E respira. E respira. E respira. E respira pelo nariz. E respira pela boca. Sobe a perna esquerda. E traz a frente. E respira. E leva os braços. Segura. Segura. Negócio. Desce. Calma da mão direita no chão. Respira. o braço esquerdo, olha para a tua mão esquerda, as mãos ao chão, guerreiro 1 novamente e agora vais trazer a tua perna esquerda, coloca o tornozelo esquerda em cima do joelho direito e utkatasana na postura da cadeira, equilíbrio, se precisar segura-te a uma parede, expira, põe o pé no chão, desce o tronco, segura os teus cotovelos, balança leva as mãos ao chão e passa as pernas lá para trás, novamente chaturanga e olha lá para cima e adamukha, sobe a tua perna esquerda, traz a perna esquerda à frente, inspira e leva os braços isso, guerreiro 1, vamos repetir tudo, palma da mão esquerda no chão e leva o braço direito e sobe uma torçãozinha aqui, o teu braço esquerdo sobre a tua perna direita e sobes o outro braço, expira, guerreiro 1 novamente, traz a perna esquerda à frente, utkatasana, sobe, coloca o tornozelo em cima do teu joelho direito e as mãos em cima do teu joelho direito e as mãos em prona mudrada e respira vamos levar agora a perna esquerda lá para trás guerreiro 1, inspira e leva os braços isso expira, mãos ao chão, passa para a postura do cachorro expira, expira, desce, inspira, olha lá para cima adamukha novamente vamos fazer o outro lado, sobe a tua perna direita inspira e leva os braços expira, as mãos ao chão sobe o teu braço esquerdo expira, o braço esquerdo vai para a perna direita e leves o braço direito expira, mãos ao chão expira, guerreiro 1 muito bem traz a perna direita à frente tornozelo em cima do joelho esquerdo e senta lá atrás devagar tiramos o pé passa a perna lá para trás inspira e leva os braços expira, mãos ao chão passa para a postura do cachorro olha para baixo chatoranga e compra balança, senta lá atrás estica os braços e respira ok, vamos passar as nossas pernas para a frente e vamos para a postura do barco sobe os teus calcanhares estica os teus braços e força no teu abdominal estica as pernas e devagarinho vamos deitar e deita ok vais trazer as tuas pernas para cima a tua perna à esquerda e em cima da tua perna direita tornozelo e vais puxar o teu joelho direito para ti devagar suavemente e vamos trocar tornozelo direito em cima do joelho esquerdo e puxa a perna e vamos pousar vira os teus joelhos para a direita para a esquerda balança suavemente o teu corpo vai juntar as plantas dos teus pés deixar cair os teus joelhos para um lado as mãos em cima da tua barriga e concentre-te na tua respiração sente o movimento do teu abdômen quando inspiras quando inspiras quando inspiras é o contrário inspiras amor inspiras tensões inspiras paz inspiras stress inspiras tranquilidade inspiras 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 continua inspiras 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 tudo o que não te serve mais inspiras inspiras alegria inspiras deixa ir toda a tristeza Esfrega as palmas das tuas mãos Para que elas aqueçam E leva as palmas das tuas mãos para o teu rosto Tapa os teus olhos Absorbe a energia Isso Vais unir os teus joelhos Puxas os teus joelhos ao peito Com a ajuda das tuas mãos Devagar vires para o teu lado esquerdo E vais sentar Cruzas as pernas Colocas novamente as tuas mãos em cima dos teus joelhos Palmas das mãos viradas para cima Para receberes a energia do universo Inspira Inspira Expira Concentra-se apenas na tua respiração Coloca um sorriso no teu rosto Senta o teu coração a vibrar de alegria Senta a gratidão Pelo teu corpo Pelos teus órgãos funcionarem Cheios de magia E Namastê O amor e gratidão fluem até ti Comentra-se E Cuidado-se Segundo-se E E Segundo-se Comentra-se